Com mais de duas mil pessoas a bordo, o Titanic guarda segredos que muitas pessoas desconhecem até hoje. Histórias de vida, de amor e de sobrevivência, todas misturadas em um final trágico que chocou o mundo. E uma dessas histórias é a dos irmãos Navratil, os órfãos do Titanic, que apenas estavam no navio porque foram raptados pelo próprio pai. Aqui é o Ivan Lima e o desenrolar dessa história você confere agora. Esses tais órfãos do Titanic foram as únicas crianças resgatadas do navio sem um dos pais, o guardião. Dois pequenos meninos, Michel, de 3 anos, e Edmund Navratil, de 2, foram colocados no nono e último bote, salvavidas pelo pai deles. E aquela foi a última vez que os dois viram o pai. Como os irmãos eram franceses e não falavam inglês, foram necessários alguns meses para que as autoridades conseguissem identificar quem eram eles de fato. Mas espera um pouco. Vamos no começo. Tudo bem? A trágica história teve início já em 1912, no ano em que o Titanic naufragou. O pai das crianças, que nós vamos chamar de Sr. Michel Navratil, havia acabado de se divorciar da esposa, Marcele. E ela, depois de todo o processo, recebeu a total custódia dos meninos. Para o Sr. Michel, restava apenas ver as crianças aos fins de semana e aos feriados. Só que, contrariando essa decisão, ele planejou uma programação diferente com os filhos. Era simples pegar os meninos e levá-los para começar uma nova vida no novo mundo. Ele pegou os meninos em uma sexta-feira, dia 5 de abril de 1912, para supostamente seguir o que havia sido determinado durante o divórcio. Mas a verdade é que ele estava prestes a embarcar na jornada inaugural e fatídica do Titanic. Da França, onde os três moravam, eles foram para a Inglaterra e embarcaram no navio na cidade de Southampton. Sr. Michel havia comprado três passagens de segunda classe, o que muito provavelmente foi crucial para o que viria a seguir. E um detalhe, ele comprou com o nome falso de Louis M. Hoffman. Ele ainda teve a cara de pau de dizer para outros passageiros que era viúvo e, por isso, estava mudando de país com os meninos. Inclusive, o Sr. Michel raramente os deixava fora de vista. Apenas uma vez ele permitiu que uma garota suíça os vigiasse, enquanto ele participava de uma partida de jogo de cartas. Muito provavelmente, ele estava com medo de que alguém revelasse sua verdadeira identidade e ele fosse preso. Até porque, tecnicamente, ele estava raptando as crianças. Além disso, é bem provável que Marcele tinha ficado completamente assustada quando percebeu o desaparecimento dos filhos. O que ela nunca deve ter imaginado era que o pai das crianças estava com eles a uma distância muito maior do que ela imaginava. E mesmo sendo muito novo, Michel Jr. guardou algumas lembranças da viagem. Apenas as boas, pelo visto. Dizendo ele que era um navio magnífico, que ele e o irmão mais novo brincavam no convés da frente e estavam muito entusiasmados por estarem lá. Ele lembrou ainda no café da manhã de um dia em que o pai e o irmão comeram ovos na sala de jantar de segunda classe. Aparentemente, o mar estava deslumbrante e a sensação era de bem-estar total e absoluto. Sobre a tragédia, Michel disse que não sentiu medo, pois acabou pegando no sono depois de ser colocado no bote salva-vidas. Na noite do naufrágio, o pai dos meninos os vestiu e os levou até a área dos barcos salva-vidas, com a ajuda de outro homem. Michel Jr. contou que seu pai entrou na cabine onde ele e o irmão estavam dormindo e colocou roupas quentes nos dois, antes de os tirarem de lá. Pensando naquele momento, anos mais tarde, ele disse que ficava muito comovido com a história, pois o pai dele sabia que estava prestes a morrer. E foi o que aconteceu. Depois de colocar as crianças no bote salva-vidas, o senhor Michel encontrou seu destino final no naufrágio do Titanic. O corpo dele foi um dos recuperados do oceano, com o nome falso, como eu já tinha falado. Ele foi enterrado em um cemitério de Nova Escócia, no Canadá. E o mais curioso disso tudo é que Michel Jr. lembrava-se das últimas palavras do pai. Não há como saber se isso tudo é verdade, afinal, não nos lembramos exatamente de quando tínhamos quatro anos. Você lembra? Bom, seja como for, abre aspas para mim. Editor, quando a mãe de vocês for procurá-los, o que com certeza ela vai fazer, diga a ela que eu a amava. Aliás, que ainda a amo. Diga a ela que eu esperava que ela nos seguisse para que, assim, pudéssemos viver em paz e em liberdade no novo mundo. Os irmãos estavam entre os setecentos passageiros resgatados pelo navio Carpathia. Como as crianças não falavam inglês e estavam viajando com nomes falsos, Louis e Lula, rastrear os parentes dos dois foi uma tarefa bastante difícil. De acordo com um artigo de um jornal de 1912, os meninos respondiam todas as perguntas do cônsul francês com apenas um oui. Muito provavelmente porque não tinham noção do que havia acabado de acontecer e porque estavam gostando mais de brincar com os brinquedos que receberam. Foi a partir daí que as crianças receberam o apelido dos passageiros de os órfãos do Titanic. Eles acabaram ficando temporariamente na casa de outra sobrevivente do naufrágio, Margaret Hayes. Em uma área nobre de Manhattan, em Nova Iorque. Margaret era a indicação perfeita para a tarefa, já que ela falava francês. Anos mais tarde, Michel Júnior declarou que demorou para entender a sorte que ele e o irmão tiveram. O tratamento entre os passageiros de diferentes classes sociais era imenso no Titanic. Por exemplo, 62% das 324 pessoas que estavam na primeira classe conseguiram sobreviver. Quanto à terceira classe, dos 709 viajantes, apenas 25% saíram do naufrágio com vida. Michel Júnior disse que se não estivessem na segunda classe, era bem provável que também estivessem mortos. Como a tragédia do Titanic foi noticiada por diversos jornais americanos, as fotos de Michel Júnior e Edmond acabaram aparecendo em algumas manchetes, sempre nomeados como os órfãos do Titanic. Só que isso não ajudou a identificá-los de imediato. Afinal, a mãe deles estava em outro continente. Demorou cerca de um mês e dezenas de matérias em jornais com as imagens dos meninos, até que a mãe deles, Marcele, finalmente fosse encontrada. À medida que as notícias chegavam na Europa, ela viu a foto dos filhos em um dos artigos e foi capaz de confirmar a identidade deles com as autoridades americanas. Depois de navegar até Nova York, ela finalmente conseguiu se reunir com os filhos. E acabou que os planos do Sr. Michel não foram cumpridos, pois ela pegou as crianças e retornou para a França, onde os órfãos do Titanic passariam o restante de seus dias. O mais novo, Edmond, chegou a lutar com o exército francês durante a Segunda Guerra Mundial, mas ele também não deu muita sorte naquele momento. Durante o conflito, ele foi capturado e mantido em cativeiro em um campo inimigo, mas acabou fugindo tempos depois. Foi naquela época que a saúde dele piorou consideravelmente, o que o levou à morte em 1953, aos 43 anos. Já Michel Júnior, o irmão mais velho, teve uma vida mais tranquila e trabalhou como professor universitário de psicologia. Uma vida não apenas tranquila, na verdade, bem longa. Ele faleceu em 2001, aos 92 anos, sendo o último homem sobrevivente do Titanic. Depois da morte dele, outras quatro mulheres sobreviventes do naufrágio continuaram vivas. Uma história trágica e digna de cinema, não é? Agora me conte aqui embaixo o que você achou e até a nossa próxima viagem. Um forte abraço e até mais. Tchau! Tchau! Tchau!